O corpo da mulher foi encontrado dentro dessa cama box, nessa área verde do bosque. A equipe se encontrava em patrulhamento preventivo na região do bosque e no bosque. E ao fazer adentramento pelo portão principal, visualizou essa cama box e chamou a atenção da equipe. Desembarcamos da viatura e fomos averiguar. A princípio suspeitamos que era uma pessoa que estava dormindo. A gente chegou mais perto para fazer a verificação e notou sangue em uma das mãos. O sangue da vítima estava na parede dessa casa abandonada, que fica em frente ao bosque dos Buritis e que serve de abrigo para moradores de rua e usuários de drogas. Não tem vestígio nenhum que ela foi morta aqui no bosque. Aqui na região, bem próximo ao bosque dos Buritis, tem dois mocós. E a equipe da guarda civil, assim como os peritos, confiaram que ela foi morta lá. O crime aconteceu na madrugada dessa terça-feira, por volta de uma hora da manhã. A mulher de aproximadamente 35 anos não portava documentos e tudo indica que era moradora de rua. Inclusive, a mesma já foi abordada em momentos anteriores, tanto pela guarda civil como pela polícia militar. Já é conhecida das guarnições. O corpo foi retirado do bosque pelo IML de Goiânia. A Delegacia de Homicídios vai investigar o caso. 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 Obrigado.